TÚNEL DO TEMPO Nos anos 50, 60 e 70, essas duas pérolas verdes hipnotizavam o Brasil e o mundo. Minha vida era um pó, um milhão, eu vivia vestido de dourado. Como definiu muito bem o poeta Manuel Bandeira, Maísa Figueira Monjardim Matarazzo era dona de sedutores olhos de oceanos não pacíficos, pois é, para uns uma mulher temperamental e extremamente passional, para outros uma cantora linda, fenomenal. Maísa sentia na pele a música que cantava, A clássica Nemekitepá, por exemplo, dava bem o tom do canto apaixonado e angustiado da artista. Maísa Figueira Monjardim Matarazzo Ela fez a mais popular cantora brasileira de seu tempo. No gênero dor de cotovelo, então, ela foi uma das melhores intérpretes que o país já teve. Mas Maísa não só cantava, não. Ela também compunha e, diga-se de passagem, atuava muito bem. Além de algumas novelas, em 1971, Maísa fez o caso especial A Caneta de Ouro, dirigido por Sérgio Cardoso. Você nunca mentiu para mim, Marcelo? Eu não estou mentindo. Não, mas está escondendo alguma coisa que no fundo não era a mesma. Em 2009, a TV Globo topou o desafio de retratar a vida da artista na minissérie Maísa, Quando Fala o Coração. Tudo é verão, amor se faz num barquinho pelo mar Que desliza sem parar Sem intenção nossa canção vai saindo deste mar e o sol E quem reviveu o sucesso, os conflitos, os excessos e as dores de amores da cantora Foi a atriz iniciante Larissa Maciel. No dia 22 de janeiro de 1977, a talentosa Maísa partiu para virar estrela no céu E deixou uma multidão de fãs saudosos e, por que não dizer, numa fossa total. Há 35 anos, direto do túnel do tempo Não me quito, não me quito, não me quito